O mundo de Aquilo Feio É uma vez uma anambela que teve segurados seus batatas fritos, tranças fritos, cruzes e gols. Amigos, feio, muitos, todos, a góis, eu a boi, eu a ceio de fome, eu a vizinha, a Belém. Anabela, que foi sabios? Eu adoro sabios, pimentos, tchau, mundo! A partir do dia, o ovo da destreza, meu amigo, Anabela Grito, esse é o status mais meu. E para onde quer que fosse, os da galera, tu sabe que eu, eu a pode ir, o pato, Anabela Falei-se muito triste e abandonado. Quando chegaram no mel, o Anabela cansado e cheio de fome, e tudo lá vale bem. Talvez aqui, ela cuida de mim. Quem sou eu? O Anabela cansado, tudo que ela caiu em pé. O Aeste, eu adoro os amigos. O Chubilá, eu adoro os amigos. Eu sou eu. Eu tá na natureza, eu adoro mais uma vez. O Aeste, eu vou fazer o fim. O Anabela seguiu sem caminho. E quando tiver a grande lago, eu vou ser meus amigos. Casas, eu amigo. Mais longe, mais longe, mais perto. Mais longe, as quinças. Eu adoro os amigos. Seus amigos, pode te ajudar. E eu amigo, seus amigos, seus amigos. Eu amigo, seus três. Eu adoro os amigos, pode te ajudar. Eu amigo, eu é século na água. Eu amigo, com essa. Eu amigo, sou beleza e cumprimentado. E eu não alegro em mim. Afinal, ele é um amigo. Fé para ti, o fome. Anabela, mas o Bela só lhe esquecei. A partir desse dia, o ano da tristeza. Amigo, Bela, Luz e Disney. Viva o Bela e o Sparrow. Vindo e inscreva-se em nosso canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Leia. Bye, bye. Tchau. Tchau.